Música O Ministério Público, na reunião do Ministério Público, o Ministério Público diz O Ministério Público é dos nomes mais citados nas notícias da imprensa. Parece que são milhares, mas o estado de Goiás tem apenas 365 promotores em atividade. 90 só na capital, Goiânia. Mas eles parecem muitos porque a instituição é das mais exigidas em todas as áreas em que direitos fundamentais das pessoas são contrariados. Todos aqueles que são indispensáveis para que a pessoa se desenvolva com dignidade dentro de uma sociedade. E aí estão o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito à probidade na administração. Nem todas as 246 cidades de Goiás têm um promotor público, mas todas estão representadas. Qualquer comarca que às vezes reúne em vários municípios pequenos tem pelo menos um. E o estado tem 126 comarcas. O Ministério Público não é do governo nem pertence ao Poder Judiciário. É um órgão independente criado para proteger o cidadão. Antes de 88, o Ministério Público fazia a defesa do estado. Após 88, o Ministério Público foi conformado como defensor da sociedade. Ou seja, ele deixou de defender os interesses do estado, os interesses patrimoniais do estado. Isso quem faz hoje são os procuradores de estado. E passou a defender os direitos das pessoas, da cidadania. Inclusive contra a atuação do próprio estado, quando o estado é o violador desses direitos. O Ministério Público em Goiânia funciona no Jardim Goiás, pertinho do estádio Serra Dourada. Mas tem também um portal na internet para atender o cidadão. Basta acessar www.mpgo.mp.br. Qualquer pessoa pode fazer denúncias e reclamações. E até pedir anonimato, não ter a identidade revelada. Mas o portal só serve para queixas que tenham a ver com o interesse coletivo. Por exemplo, falta de vagas na escola, problemas na saúde, transporte, trânsito, corrupção no serviço público. Coisas pessoais, particulares, não cabem aqui no site. Se você ganhar pouco ou se seu time perdeu, por exemplo, não adianta reclamar aqui não. Numa situação em que uma criança está sem vaga numa escola, ao Ministério Público compete não só garantir essa vaga para essa criança, como verificar o porquê que essa escola não está oferecendo vaga suficiente para as pessoas e intermediar uma ação para que o estado garanta vagas para todos aqueles que precisarem. O Ministério Público é tão importante que mereceu um capítulo específico na Constituição Federal. E é o único organismo público de quem é cobrado pela lei maior do país zelar pela democracia. Então, das grandes às pequenas demandas, o MP está sempre por perto. Não por acaso, vive no noticiário. O Ministério Público apurou o Ministério Público e do Ministério Público... O Ministério Público... O Ministério Público...